Aí galera, só falar pra vocês sobre a Nest Store, a melhor loja de compra e venda de skins do Brasil 100% segura, com 16 anos de experiência no mercado e 9 anos só no CS Ela é braba! E centenas de milhares de negociações feitas, cara, a Nest não tá de brincadeira Pagamento via Pix, imediato e sem taxas Cara, ela tá oferecendo a maior porcentagem de avaliação do mercado Pra quem for comprar na loja, cara, é só usar o cupom TARU na sua compra Que você vai ganhar aquele desconto selvagem Pra galera que estiver interessada em vender, na hora que você for vender É só você falar que veio pelo TARU Que você vai ganhar um bônus na sua avaliação e eles pagam melhor ainda E vale lembrar que quem for vender na Nest Store também participa do sorteio mensal naquele jeitão E pra melhorar mais ainda, rapaziada, quem comprar lá na Nest e me marcar lá no Instagram mostrando a compra e tudo Eu vou mandar um salve pra você aqui no vídeo, fechou? Então corre lá, cara, Nest Store, a melhor loja de skins do Brasil Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nest Store Que você ganha uma entrada a cada 15 reais Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preencha o formulário com dois pés na porta, fechou? Ó, se eu ganhar, eu ganho 300 pontos Se eu perder, eu perco 100 pontos Vou fazer um look escuro aqui, safado O prêmio é difícil Caraca! Tô muito cego, velho Sai, sai, rampa Varanda, varanda, varanda Tá aqui, ó, do meu lado Só se ele vai, só vai, só vai se ele correu Tipo, se ele correu, se eu vire na escada, tá? Ele pode ter ido fundo Varanda ainda, né? Nossa, tio, o que que eu virei com essa? Cadê ninguém de mim? Vamos passar esse fundo aí Para de... RKZ, RKZ RKZ Tem um carro no botão Haranda! Hum, vai dar aquela lá na bazar, rapaziada Vou deixar a armida Que susto também, foi mal Cuidado com o fundo aí Vou dar pra você Vou dar pra mim Nossa, essa gaia doeu, mano Nossa Nossa Baranda 1 aí Acho que não é isso, tarô, é recado Aqui eu dou Opa O pessoal fala que isso aqui é alto nível, tá? O level roxo aqui, o pessoal paga pau O negócio é que a gente tá acostumado com alto nível de verdade Tipo, ó Pra gente, o level 10, esse kit é alto nível por 5 ou não É Digo, pra 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 muito cara O 15k é alto nível pra gente Marese e vesgo Marese e vesgo Nossa Mas tá batendo forte Mano, cuidado aí, caseia Teve todo round Obrigado, Victor Você acabou de salvar minha vida Eu suplico Caralho, não tô dando dano nenhum Eu não tô dando Tá Petovão Corro baixo, corro baixo, corro baixo Corro baixo é o meio Pode ir, que sou Rochão Vou smocar o ano e aí pra você ir no negócio Vou smocar o smoke do Lurker Esse não é isso, não vou bater você Smoke aí do Lurker Passa pra esquerda, passa pra esquerda, Rochão Passa pra esquerda Eu vazei, fica com o seu f*** Peguei varanda Peguei varanda Os dois B, os dois B Os cara rodam muito rápido Ah, se você não levar um aí, tá doido, né Plantei pra você, Dead, na varanda Ah Nossa, cara, que que é isso? Vou valorizar, né, porque É contra o Vini Ele vai vir? É, eu mesmo Rapaziada, fica uma só um sorteio o Nash aí, mano Quem quiser parte para o sorteio da Nash Opa Pro baixo Os cara está desrespeitando todo o round Cuidado, cuidado do Ruxão no fundo Peguei varanda Não é disso não, Hans As partidas do 15k é fácil As partidas dos 25 mil vai melhorar É hora que vai melhorar, vai pegar chita Atira nele, atira nele Fuzila, fuzila, fuzila Vou confiar nessa P90, vou aplicar a B Aí eu vou voltar e vou pegar minha alfa Entendeu? Entendeu? Eu P90, eu P90 Meu Deus, gente, ninguém viu isso Olha o cara rasgando Meio, 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 tá no meio, último Último não, viajei Eu errei um tiro muito fácil A varada 100% Valei Opa Tem varada avançada, né? Eu coloquei a saco dele na minha parede Escuro baixo, escuro baixo Eu sabia o cara ia ruxar, mano Se eles passam um segundinho, eu matava ele Meu Deus, eu vou pegar, você vai, ó Banguei Esbeitei muito Na faca, gente Opa, escuro 100% base 100% Tudo mesmo O roxão é o diferentão, né, mano? Ele não segue tal, não Caralho, eu tomei o corta O que é isso? Você é retado? Eu fui cortado? Caralho, o moleque meteu o corta na gente, filho Toma o corta Caralho, rapaziada O cara me deletou da linha do tempo Nossa, é boa, Hans, é boa É boa, Hans, é boa demais Não é? É isso É isso É isso Escuro, escuro, afunda Volta aqui, GNL Volta aqui, Zé Vai sair? 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 Não...